São perto de 2 milhões vivem em campos de refugiados. O inverno rigoroso fez nascer uma onda solidária. Qual é então o objetivo desta campanha? É apoiar milhares de crianças, milhares de crianças refugiadas que estão nos países vizinhos da Síria. O que é esta campanha? É uma campanha de recolha de roupa e cobertores. A decorrer de 18 a 25 de fevereiro de 2015. Uma campanha humanitária de emergência com o alto patrocínio de Jorge Sampaio, promovida pela Cáritas em parceria com outras confissões religiosas. A ideia é fazer chegar o quanto antes ao terreno os bens doados. A recolha vai ser feita em todo o território nacional e conta com o apoio de várias entidades, das paróquias às escolas, das juntas freguesia às empresas. O presidente da Cáritas lança um apelho. Que seja roupa que as próprias crianças portuguesas vestissem se já não necessitassem dela. Portanto, que seja roupa, que sejam agasalhos, que estejam em condições dignas de serem dadas. A plataforma da campanha pede também a fábricas, armazéns e empresas que disponibilizem caixas de cartão que permitam o acondicionamento dos bens. A Cruz Vermelha Portuguesa tem já quatro paletes de roupa de criança prontas para embarcar. O transporte será feito via aérea para a Jordânia e para o Líbano. Achamos que isto era, digamos, algo fundamental associar as várias organizações e as várias confissões religiosas a uma iniciativa deste género, atormentados, como certamente todos estarão, pela desgraça síria que não tem medida, já não se consegue perceber sequer como é que vai ter alguma vez solução e com a circunstância de ver aquelas crianças às centenas de milhares em campos de refugiados, sem nada. De acordo com a Caritas, o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, o português António Guterres, garantiu que o resultado desta campanha vai chegar a quem dela mais necessita.